Noites de verão, noites de calor Eu aguardo sem pressa a chegada do meu amor P.V.S. Aprende a soletrar, aprende a soletrar, aprende a soletrar Nova era a praia, olhei pra você Uma coisa de repente aconteceu, pode ver Olhei você do mar, brilho sensual Seus cabelos brilhando com a luz do sol no alto astral Trocando aquela onda e olhando pra você Tirando altas fotos, começou a crescer Meu sentimento sincero, puro e verdadeiro Eu te queria, puro e o dia agora quero o antigo Te vivo com o sol tão andando com suas amigas Descrevido minha cara no coração com nossas filhas História de verão, outono ou inverno Olhe para mim, veja se eu não sou o certo Tudo pra te namorar, e pra te dar valor Com você é toda hora, pelo seu amor Alguém sentado na areia, até tarde Falando sobre o rosto com a namorinha Lutas, atua o filtro que foge Me deixa mais contente, mexe com meu coração É tudo tão diferente, tudo tão diferente Tudo tão diferente, tudo tão fozinho Onde nada se encontra Encontrei você, sem nem me dar conta Sem nem me dar conta Amor, sim, espero, tenho dentro de mim E pra te dar é só você dizer que sim Me pego parado, sem ligar para as outras Você se estacando e gritando as garotas Lembrar daquele dia que começou a chover Você sai, blusa branca e eu tentando te esconder Te dei o meu casaco pra você ficar tranquila Parece até uma novela, um seriado de família Mas tudo aconteceu rápido, é difícil me expressar Tudo que eu quero agora é se namorar Eu não tenho coragem pra chegar e dizer Será que você vai me corresponder? Então deixa como está Que tá bom assim, não tá na hora dessa história Chegar alguém te desprezendo Eu concorro quando é curto Se eu quiser inspiração não vai faltar Pois ela é a mulher Noite de verão, noite de calor Eu aguardo sem pressa a chegada do meu amor Se não for agora, vai ser pra depois Deixar o destino revelar o que ele tem pra nós Noite de verão, noite de calor Eu aguardo sem pressa a chegada do meu amor Se não for agora, vai ser pra depois Deixar o destino revelar o que ele tem pra nós Lembrar daquele dia que começou a chover Você sai, blusa branca e eu tentando te esconder Te dei o meu casaco pra você ficar tranquila Parece até uma novela, um seriado de família Mas tudo aconteceu rápido, é difícil me expressar Tudo que eu quero agora é te namorar Eu não tenho coragem pra chegar e dizer Será que você vai me corresponder? Noite de verão, noite de calor Eu aguardo sem pressa a chegada do meu amor Se não for pra agora, vai ser pra depois Deixar o destino revelar o que ele tem pra nós Deixar o destino revelar o que ele tem pra nós Deixar o destino revelar o que ele tem pra nós Deixar o destino revelar o que ele tem pra nós